Na minha mira está todo mundo do Salão Luíza e queria mandar um beijo para as profissionais maravilhosas do Salão Luíza. Na minha mira está a minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo com certeza. Mãe, a gente não pode estar sempre junto, mas eu agradeço muito por Deus ter te colocado na minha vida e eu também na sua. É o grande amor da minha vida, com certeza é a minha mãe. A uma amiga minha também gostaria, boa sorte, sucesso, tudo de bom, prosperidade em todos os seus caminhos. Minha amiga Thaisa, um beijo no seu coração, saiba que eu te amo muito. É isso aí, valeu. Na minha mira está a minha esposa Claudineia, queria mandar um abraço para ela e um bom dia. E bom dia a todos aí também, ok? Na minha mira está o meu pai, a minha mãe, a minha sogra e meu namorado. E mira, eu assisto muito o seu programa. Um grande beijo, Camila de Cedral. Na minha mira, para esse final de ano, uma viagem para o Nordeste. Descansar a cabeça, tá? Tranquilizar-se, o que é essa vida difícil. Nordeste. Meu nome é Sueli, eu estou aqui para fazer essa reportagem, para que alguém souber da notícia da minha cachorra, que desapareceu no dia 28 de abril, do Jardim Maria Lúcia, região norte de São José do Rio Preto. Ela atende pelo nome de Tchuca. Eu amo muito ela e eu não desisto de procurar ela dia e noite. Eu gostaria que todos os pretenses, o pretense de A1, me ajudem. Se vocês encontrarem, para mandar, ligam para o SBT. Tá bom, gente? Me ajuda. Muito obrigada. Tchau, tchau.